profissional, Banco do Romário, tal, tal, aí eu ganhava... Mas já começou a ganhar um cascaio. Então, aí foi a renovar como profissional, aí quando chegaram lá, a diretora do Flamengo, foi e disse, ó, vamos te dar isso por três anos e tal, tal, aí o Romário pegou, e aí? E aí, Chulapinha? Você não tinha empresário, não tinha, era você que resolvia. Era, não existia tanto naquela época empresário, né? Aí o Romário sentou comigo, e aí? Tudo deu certo que eu mandei caprichar e tal, ele já começou a gostar de mim, o Romário, porque nós jogava na Gávea, eu vou só explicar o porquê, o carinho dele, nós jogava na Gávea, o Lari era na Gávea, então era quatro horas da tarde, e o nosso, que era preliminar, do Júnior, nós jogava às duas horas. Então, quando o profissional estava chegando, dava pra eles assistirem a preliminar, o jogo, a gente. Então, ele chegava e já via eu jogar, aí eu fazia gol, fazia gol, aí ele começou a perguntar, era o empresário dele, quem é esse baiano aí? Porque eu fazia o gol, aí dançava. Tem aquela música, Jaco, eu tô em cima, tô embaixo. Jaco, pra frente. Minha prima, eu tô embaixo, tô em cima. Do caralho. Do caralho. Aí ele, quem é esse, né? O rapaz chegou agora de Atalaia, de Alagoa, aí ele disse, rapaz, aí pronto, quando chega lá, o segurança chega no e-mail e diz, olha, o baixinho pediu gol hoje de novo, que ele tá já chegando, que é pra você dançar. Que legal, meu. Foi quando eu tava consertando o dente, aí pode imitar, né? Pode, lógico, lógico. Eu tava consertando o dente, aí quando tirou o dente, porque naquela época, não é igual hoje, né? Naquela época não dava pra recuperar, É uma prótese. Aí teve que tirar os pedacinhos de periquinho, que era tal, e botou um provisório até colocar o fixo, né? Fazer o implante. Certo. Então a médica já era lá dentro da gávea, disse, olha, isso aí é só pra você sorrir. Mas pelo amor de Deus, não coma com ele. Vai comer uma rapadura, né? Se você sorrir muito, ele pula e tal, pode deixar. Mas eu feliz com um sorriso, né? Eu vendo meu dentinho tudo branco e tal. Lógico. Quando o lateral, ele tá lá arrumando, todo mundo na gávea assistindo. Aí o Léo, o lateral dele, levou a bola pro fundo. Quem cruzou, eu subi. Quando subi, eu... Tá! A cabeçada. Aí quando eu dei a cabeçada, que a bola pá, que entrou, eu caí. A torcida disse, ele vai dançar o já. Ele vai dançar o já. Que eu aqui, ó. Eu aqui. É o Pintinho, que era o que o Zico deu a chuteira, que ia ser o Zico. A vida disse, comemora, tá todo mundo esperando você dançar. Eu disse, Pintinho, o dente foi junto pra dentro do corpo. Ah, que do caralho. Procurando comigo. Aí eu pedi o quê? Eu pedi o cocô. Aí eu comeu, eu toco. Eu toco, mano. Eu toco, mano. Eu toco. Olha que você cabeceou, o dentão foi embora. Foi junto, acabou. Caralho, mano. Aí ele falou, o Pintinho foi dar, viu o bicho todo cheio de grama, porque ele era grande e rosa, né? Que ele pro baixo... É, é. É tipo a pontezinha. Uma ponta, aí o Pintinho pegou ele cheio da grama da gábia, com os barrinhos, botou na mão. Esperou terminar o jogo, jogando sem um dente. E aí e tal. Acabou o primeiro tempo, quando nós entramos, o Pintinho entra rindo. Que maravilhoso. Toma a porra da tua perereca aí. Eu lavei, lavei. Que maravilhoso. Maralha, que foda. Porra. Romário, então, pagava o pau. Aí eu assinei pro tanto. Ele, o quê? Ser banco do melhor jogador do mundo? Receber só isso? Não. Aí mandou chamar. Aí disse, eu comecei, não, me chamaram. Vai refazer o contrato. Puto Romário. Mas como é a história, né? Caralho. Aquele lá não vale por nada. Aí quando eu fui assinar, que eu olhei o valor, eu disse, meu Deus, eu não tinha carro, não tinha nada. Casa da minha mãe toda, já, né? Veinha e tal. Desgastada. A primeira coisa que eu fiz foi arrumar a casa dela toda. Puta, que legal, irmão. Romário precisa de quem? Mas Romário é de mundo. De mundo animal. Animal. Porra, ajudou a minha mãe. Os caras todos me ajudavam, aquele time do Flamengo.